O Carlos Dobina fez um lançamento para o Apodi na velocidade como tem que ser. Agora, GOOOOOOOL! Na primeira jogada do Bruno Silva! O cruzamento do Apodi! Finalmente Apodi! Finalmente Apodi! Ele chegou no fundo, tirou o cruzamento para o Bruno Silva como um caio. Bruninho como um caio. Chegou e desviou para o fundo da rede para transportar nossos corações de felicidade. Tocado dele Carlos para o Apodi na velocidade. Apodi tirou o cruzamento e chega Bruno Silva para o fundo do gol. Bruno Silva subiu. Você não sabe a alegria que você dá ao torcedor da chave. O Verdão traz um gol meio de mão na Arena Condá. Foi de mão. O quarto árbitro quer anular o gol ali. Ou pelo menos o pessoal falhou mal. Olha o Henrique Carlos preparou o chute. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Governão! Ele Carlos! Que pancada para fazer nossos corações transbordarem de felicidade! Que noite senhoras e senhores! Que noite na Arena Condá! Ele Carlos meteu a pancada no canto direito do Fábio! Para fazer nossos corações transbordarem de felicidade! Eli Carlos, Eli Carlos, você não sabe a alegria que você dá ao torcedor da Chape, que pancada, que noite, poderíamos ficar até duas horas da manhã para transformar este jogo num jogo épico na Arena Condá, Matheus Notimezo, o Verdão marca, o Verdão chega mais um gol no campeonato brasileiro, Eli Carlos, muito forte, aos 50 minutos de jogo no segundo tempo, Matheus.